O que é o Mata Atlântica? Como designer e artista plástico, eu procuro, através da minha obra, dos meus trabalhos, dos meus cenários, como aqui está montado, eu procuro fazer com que as pessoas, através do meu trabalho, reflitam sobre a questão da reciclagem, a questão do reaproveitamento de materiais, a questão do consumo consciente. Então, todas essas ações, eu acredito que fazem com que as pessoas reflitam e possam interferir na preservação da Mata Atlântica.